Fala aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui de Equipe dos Cabeçudos aqui, episódio 8, se eu não me engano, acho que é 8 ou 7? É, 7. 8. 7. É. Apagaram a luz aqui, véi! Eu ia farmar no bagulho e apagaram a luz, mano. Faleci. Tô, cara. Então, cara. E aí? Mano, esse jogo tá bugado, véi. Tá bugado, meu. Eu desci no buraco ali e apagaram a luz. Ai, eu vou esperar o Mofi voltar aqui, mano. Beleza, mano. O Mofi chegou aqui, a gente deu uma pausinha pra fazer uns negócios aqui, cara. E é o seguinte. Tem zumbi aqui dentro? Mano, tem zumbi dentro da minha casa. Cadê vocês, mano? Tô aqui. Tem gravito no chão, o que que é isso? É que eu tô... Na casa do Renan, você tá? Não, eu tô aqui palitando os dentes aqui, pelo amor. Pega o Renan no jeito. Cadê o Renan? Renan? Renan! Eu precisava dessa terra aqui, mano. Não vou pegar essa terra aqui. É, eu tô ocupado! Já vou! Como assim já vou? Tô ocupado! Sai daqui! Meu Deus, peraí, velho. Peraí que eu vou ter que fazer um... Peraí que o bagulho tá precisando ali, mano. Obrigado, hein. O que você tá fazendo, Renan? Cara, vocês estão... Nossa! Nossa, velho. Sai daqui, cara. Mofi, vamos vazar daqui, Mofi. Olha, ele fechou tudo aqui, velho. Terminei. Vamos vazar, 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 vazar. Por que que esse moleque comeu, velho? Nossa! Senhora, tá feito isso aqui. Fecha a porta. Beleza, vambora. Mano, eu peguei essa terra aqui só pra... Junte! Junte! Junte de selação! Selei ali, velho. Eu tô... Eu tô prendendo. O que vocês estão fazendo, velho? Eu selei o cheiro lá dentro. Tá, cara. Tá muito fedor aqui. Preciso de uma picareta nova. Preciso... Acho que eu vou fazer picareta de diamante mesmo. Meu Deus, mano. O bagulho tá podre lá dentro, cara. Na moralzinha. Respirei aqui. Rafa. Oi. Oi. Meu gesto de amor por você. Que lindo, cara. Isso. Nossa. Eu vou gravar filme. Então o coração tá aqui. Coração no lixo, tá ligado. Tá, mano. Eu tenho que... Eu peguei uns aeros aqui enquanto eu aumentava essa sala aqui. Eu acho que tem bicho aqui dentro ainda. Capeta. Rafa, me ajuda a cavalo. Eu tô morrendo por aí. Mano, como é que meus bichos spawnam aqui, mano? Vou pegar meu coração de volta. Tá. Então, no último episódio eu falei que isso daqui não tava crescendo. Só que eu menti. Está crescendo. O zumbi pegou o surf no cavalo aqui e tá vindo atrás de mim. Pegou o surf no cavalo. Aí, Rafa. Vamos te salvar. Nossa, mano, adivinha. Ai, quebrou minha espada. Olha a cor do céu. Bloodthorn! Olha o Bloodthorn. Sai fora, velho. Eu vou cuidar da minha plantação aqui. Eu vou cuidar da minha house aqui. O que é o melhor que eu faço. Na moral. O Bloodthorn é o Bloodthorn. Bloodthorn. Onde que eu tirei o Bloodthorn? Caraca, tem uma mensagem subliminar no meu baú. Eu abri esse baú e eu vi uma coisa, só que eu não modifiquei não, tá ligado? Eu peguei o que eu queria e vazei, tá ligado? Não fui eu. Já falou mal. Tá, beleza, mano. Eu falei que... Ô, Renan, a gente precisa de Obsidian, certo? Certo. Porque livro, eu tenho pouco. Eu tenho uns coros aqui. Tu tem o livro da selação do teu cheiro do teu peido lá, Renan? Que eu sei ler na tua porta. Tem, tem. Eu tenho uns coros aqui que dá pra fazer já metade do papelzinho, tá ligado? Então. Eu acho que isso daqui dá, não sei. Seis. Vai faltar só o Obsidian. Não, não é isso aqui não, filho. Falta mais um. Beleza. Tá, então eu já tenho seis livros, mas os sete daqui de cima dá pra fazer tipo três instantes. Três inst... É três que usa... Quatro instantes. Dá pra nada, mano, de encantamento. Mas, beleza. Eu tinha separado uma vaca aqui. Eu sei, mano. Deixa a porta fechada. Eu tô arrotando. Deixa, deixa eu... É, cara, que nojo. Deixa passar esse negócio que a gente sai, mano. Que... Impossível. Então, eu tinha separado uma vaca lá fora. A Josnete. Só que... Ela morreu. Você é inteligente, hein, Mofio. Correu? Eu sou inteligente, né, velho? Sabe o que eu podia fazer? Eu vou botar um dispenser na frente da porta. Aí aqui vai ter um botãozinho, tá ligado? Eu aperto o botãozinho, sai lava e volta lava. É, eu acho que eu vou fazer isso, mano. Mas eu preciso do dispenser. Enfim, cara. É, já tô com a picareta de diamante aqui, Renan. Já tá? Então, então vambora. Vai! Já tô, já tô. Só que só falta o balde que eu fiquei de aquecer aqui e tá um lag do cacete. Caraca. Cadê o Iron? Que estava no meu baú. O Mofio, cadê o Iron que estava aqui, Mofio? Ah, o Mofio já botou pra aquecer, beleza. É inteligente. Ainda bem. Que eu vou pegar um balde pra botar água, mano, porque... Às vezes a gente acha lava lá e não tem... Ai, tá pegando fogo aqui, velho! Da onde? Ah, eu acho que se você ficar... Perto da fornária tu pega fogo, certo? Não sei, tô esfregando o pompote aqui. Esquenta o rabo aí, vai. Ah, tô esquentando. Que isso, mano. Mas, cara, eu acho que... É, eu acho que vai demorar um pouquinho pra... Pra essa Blood Moon passar, tá ligado? Então, eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou voltar quando passar, mano. Mas, Fio, enquanto isso, vamos... Vamos olhar enquanto a cana cresce? Vamos, vamos, vamos. Tá, então pega uma cana aí, vai. Beleza, mano. Eu acho que ficou de dia. Deixa eu ver. Ficou de dia. E os monstros já saíram daqui. Glória, glória, aleluia. Pera que eu tô vendo... Graças a Deus. Tá me irritando. Graças a Deus, tô tão feliz. Então, cara, já derreti o ferro e a pérolazinha. Botei umas pedras dele pra derreter, caso a gente precise de botão, tá ligado? Ah. Ô, Rafa, eu tô vendo muito Naruto, tá ligado, né? Viu lá o justo de selação de peido que eu fiz no Renan, né? Selação de... Vi, mano. Selou o peido dele e não sai mais toxicidade, mano. Quase morri aqui. É, chega aqui. Para que não canta aqui. Aqui? Ah, cacete. Capeta de tocha me pegou fogo. Ah, é a tocha que pega fogo, mano. Eu não pulo o vídeo. Tá, não sei. Pega o popote nela. Tá, vai. O que você vai fazer? Eu preciso fazer um jutsu aqui muito top. Pera aí, pera aí, pera aí. Ó. Três, dois, um... Jutsu de crescimento! Ah, cacete, peguei fogo de novo, mano. Ai, meu Deus. Calma aí. É, é, é... Falhou. Não, eu gastei meu tchacratô aqui agora. Pera aí. Jutsu de crescimento! Opa, calma aí. Não foi. Agora foi. Hold it. Não foi. Agora foi. Jutsu de crescimento! Que isso? Hold it! Mano, que... Hold it! Tá acontecendo, mano. Como assim, cara? Isso aqui é o crescimento... Não, Jutsu, aprendi com o Kakashi. Copiei dele, na real. Mano, sabe com o que que você tem que fazer? Mano, eu vou precisar desse poder aí depois, mano. Sabe por quê? Não, Rafa, ele não cresce mais do que dois centímetros. O seu bolo não vai crescer mais do que isso, Rafa. No bolo? É, você tem que colocar menos fermento, velho. Capita, mano. O fio do... Pera aí que o fio do microfone engarrou na cadeira, beleza. Final de sola. É, tem um ponto de morte meu aqui, mano. Tem um monte de morte meu aqui. Que isso? Que isso? É... Tá, enfim, cara. Acho que aqui embaixo tem água, mano. Tem alguém invisível aqui, velho. Invisível. Tem água aqui, ó. Peguei. Peguei. Beleza. Então, é o seguinte, cara. Já tenho dois baldes de água. E esse poder aí seu vai ser útil, sabe por quê? Hum. Porque mais pra frente, eu vou cercar aqui, tá? Eu vou pegar uma cerquinha aqui, porque... Essas tochas aqui a gente pegou lá naquela dungeon do episódio do Renan, mano. Que tá no canal dele. Aham. Sim. Porque essas tochas aqui, elas são as tochas do normal, tá ligado? Tipo, ela já vem acesa. Só botar no chão que ela já fica acesa. E não precisa, tipo, de acender com carvão. Então, essas tochas são boas. Eu vou fazer um cercadinho de vaca aqui do lado, tá ligado? Então, você pode, tipo, reproduzir as vacas instantaneamente com esse jutsu aí? Aí, eu vou ter que usar o clone da sombra. Aí, eu vou ter que ligar pro Naruto. Ah, então, beleza. Então, ó. Já pro próximo episódio, você já vê isso aí? Porque, talvez, eu preciso da sua ajuda. Se não for no próximo, talvez... Mas, já vou logo avisando. O Naruto é um cara culpado. Ele precisa que, pelo menos, o vídeo bata, pelo menos aí, uns 150, 200 likes, velho. Será? Ah, se você não bater, ele não vem, não. Então, beleza, então, mano. Nunca pedi isso no meu canal, hein, mano. 150 likes aí, e ele vem. É... O que eu ia fazer agora? Ah, sim. Vamos pegar o Obsidian lá, Renan. Eu já tô com uns baldes de água aqui. Então, vamos, então. Cadê tu? Te encontro na tua casa? Sim, porque eu tô meio que preso aqui. Caraca, ele ainda tá preso, velho. O que tá fazendo, Renan? Nada. Mano, aqui dá tá preso auxílios. Impenetrável. Impenetrável. Não tem como entrar, velho. Não tem como entrar, velho. É que vocês não deixaram ventilar, pô. Tem que deixar... Olha quanta ventilação nas suas janelas aqui, mano. Quanta janela tem na tua casa. Essa janela tá bloqueada. Meu Deus. Oi. Tem uma mosca aqui. Vamos fazer um bolo. Passa o bagulho, passa o bagulho. Oh, Renan. Oh. Eu acho bom você vir aqui na sua casa, porque tá acontecendo um bagulho aqui bem peculiar. Tá acontecendo. Eita, tá pegando fogo, bicho? Ai, caraca. Meu Deus. Renan. Renan. Peraí que eu vou te salvar, moleque. Eu morri. Eu acho que deu ruim, velho. Peraí que eu vou te salvar, Renan. A trollagem passou dos limites. Eu morri. O bombeiro Rafa está a caminho. Peraí, velho. Meu Deus. Meu Deus, pessoal. Mafio, o que você fez? Eu não fiz nada, pô. Acho que foi o peido dele. Meu Deus. Caraca, apodreceu minha casa. Vocês mataram minha casa. Meu Deus, eu tô tentando só. Peraí. Peraí que o bagulho aqui tá louco, mano. Mano do céu. O que vocês fizeram, mano? Meu banheiro. Como é que eu vou cagar? Que herói. Destruiu a casa do moleque. Ainda bem que a minha casa é de pedra. Mano do céu. Meu Deus, você ser fornalha, mano. Apaga isso. Apagando, apagando. Calma aí. Olha só. Meu trabalho aqui está concluído, mano. Olha só. Vem cá, Rafa. Oi. Rafa, Renan. Eu perdi tudo. No canalismo da prefeitura. Não fica assim, velho. Nem destruiu tanto. Sai fora. Quase não dá pra reparar. Nem destruiu tanto. Renan, como eu trabalhei... Peraí que tá destruindo a floresta aqui, bicho. Peraí que não pode não, mano. Floresta é osso. Então, olha só. Como eu trabalhei aqui como bombeiro aqui, né, mano? Tô calculando aí que esse prejuízo aí pra você vai te custar uns dois diamantes aí pelo trabalho de apagamento aqui, tá? Já roubei do bombeiro aqui, chefe. Já roubou? Com a mensagem subliminar? Peraí, deixa eu completar a mensagem subliminar aqui. Eu não tenho nada, chefe. Roubei até um pão aqui. Porque pão é bom. Essa mensagem subliminar aí, mano. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Mano, eu não tenho nada. Mano, vamos parar de enrolação, mano. Vamos descer lá pra caverna pra caçar os obsidian? Vamos? Vamos. Então vamos, então. É... O que tá acontecendo com esse baú? Beleza, mano. No caminho aqui, cara. Vou até mostrar pra vocês no mapinha onde é que é. Tipo, é do lado do spawn. Eu cheguei aqui, eu abri o mapa. Eu falei, ó. Tem piscina de lava aqui. Não preciso nem descer, né, manos? Não tapa a lava. Desgraça. Eu quero pegar a lava. Cuidado. Pé, isso aqui é perigoso. Tu não tá ligado, não? Pronto. Parou de ser perigoso. Capeta. Eu tô querendo pegar a lava. Ele tá tampando com... Nossa, mano. Então faz, então. Então faz, então. Uma parada aqui. Faz a mágica aqui de novo. Cadê? Vai, vai. 3, 2, 1, e... Uou! Nossa, eu pensei que ele foi... Mano, a gente ia bugar. Eu pensei que ele fosse ficar embaixo do bagulho, do obsílio, mano. Eu ia ficar petrificado. Tá, deixa isso daqui aqui, caso a gente precise pra alguma coisa. Quero de um levioso. Deixa aí. Beleza, mano. Ah, eu preciso de... 5. Preciso de 5 pra fazer a mesa. E um portal. E 10 pra fazer o portal. Que são 3, 6, 2 em cima e 2 embaixo. São mais 4. Filha da mãe passou na minha frente, cancelou a emoção. Então eu preciso de 15 obsílio. Então, cara. Eu preciso de 15 obsílians e no próximo episódio eu já vou ter as 15 aqui. Que eu vou minerar isso daqui, porque ninguém merece minerar obsidian. Ao vivasso, né, mano? Então, o Marfil tá tampando a lava com madeira. É com isso que eu finalizo aqui, mano. Valeu. Falou. É nóis. E obrigado aos dois que participaram aí. É, é nóis. E fui. Deixa o like. Deixa o like. Não, é sério, pessoal. Por favor, deixa o like.